E aí galera, eu sou o Ney Jesus e esse é mais um Dicas de Produtos EP Fishing. Hoje vou apresentar pra vocês o novo estojo EP Fishing tamanho M. EP Fishing em parceria com a Rochelle, moçada. Antes de eu apresentar, moçada, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever em nosso canal. Pra quem ainda não conhece, os modelos antigos que temos são esses daqui. São três modelos que a gente já fabrica. O primeiro foi o Slim, que é esse aqui, o estojo simples. Tem o vídeo aqui no canal, tem ele versão transparente e all black. Em seguida lançamos o fundão, que é esse daqui, que também tem o vídeo aqui no canal. Também nas duas cores, transparente e black. Lembrando que quando os transparentes fazemos eles com variação de cores de fecho e divisórias. Vocês podem montar a caixa, uma caixa com meia, uma com superfície, uma com subsuperfície. E identificar conforme a cor dos fechos dos estojos. Esse duplo, que é especial pra isca artificial, também tem ele transparente e colorido. E agora lançamos o médio, que tava todo mundo procurando esse tamanho de estojo. Esse só lançamos ele transparente, porém com variação de cores de fecho, moçada. Vou mostrar a divisória deles interna aqui. Que é um tamanho muito legal, ele cabe na bolsa P e na bolsa M de quase todas as marcas. Tanto nas bolsas da nossa marca EP Fishing, como dos outros fabricantes, como Raju, MTK, Jogar. Todas as outras marcas de bolsas tamanho M, ele encaixa certinho. Nós baseamos no estojo da plano, porém ele é um pouco mais fundo que o estojo plano. O fecho, o mesmo padrão dos outros fechos dos estojos que a gente fabrica. Extremamente resistente e fácil de abrir e fechar. As dobradiças, sempre com três dobradiças. Sendo muito mais resistente que os outros, que são só com duas dobradiças. As divisórias, com bastante divisória. Bem versátil, você pode usar desde anzolzinho pequeno nas divisórias. Chumbada dá pra trabalhar legal. Por exemplo, se você for pescar piapara, barbada, qualquer tipo de pescaria que vá usar. Chumbada você consegue dividir bem. O pessoal de pesqueiro que usa muita anteninha, miçanga, EVA, consegue distribuir legal. E nas iscas artificiais, aqui eu peguei algumas iscas grandes. Por exemplo, aqui é uma devassa de hélice. Vai tirar as divisórias aqui. Consegue colocar a devassa tranquilamente aqui. Que legal que fica. Ah, vou colocar uma isquinha pequena. Você coloca a divisória aqui. Aqui tem uma isquinha fatalzinha 75, tamanho de uma X-Rap 8. E cabe legal. É bem fundo aqui. Por exemplo, uma isca desse tamanho, você consegue colocar aqui umas quatro, cinco iscas na mesma divisória. Uma hélice dessa aqui, vocês colocam duas iscas na mesma divisória. Aqui tem uma isca de dourado. É uma meia água grandona, uma joana. Cabe na mesma divisória da hélice e fecha normal. Caso você queira colocar só a isca de dourado, soltou as divisórias aqui. Cabe a isca grande com tranquilidade. Até maior que essa aqui. Dá pra vocês colocarem. Olha que legal que ficou. Realmente, ficou muito bom. Era um tamanho de estojo que faltava na família dos estojos EP Fishing. Todos eles disponíveis no site da Empora da Pesca. Basta acessar e comprar. Valeu, moçados. Espero que tenham gostado do novo estojo. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar aquele like. Um abraço. Boas pescarias.